Essa é uma Chevrolet Tracker 4x4 2009 2.0, um jeepinho raiz que eu vou te mostrar a partir de agora. O vídeo de hoje é sobre uma Chevrolet Tracker 2009 4x4 com motor 2.0, um jeep bem bacana que eu vou te mostrar a partir de agora, começando pela parte da frente. E chegando aqui na frenteira da Chevrolet Tracker 2009, pelo menos na minha opinião, é uma frenteira muito bonita, eu curto muito esse visual. Mas o que é mais bacana é que a gente tem farol de neblina e farol full LED, conjunto óptico, full LED, o que é muito bacana. E o que é bacana também é esse motor 2.0 aqui embaixo. Esse motor 2.0 gera 128 cavalos a 5.900 giros e 17,7 kg de torque a 4.300 giros, fazendo Ultrasen em 11,9 segundos. E chegando aqui na traseira da Chevrolet Tracker 2009, a gente tem um visual normal, eu não acho ela nem bonita nem feia, um visual padrão. Mas o que interessa mesmo são os 275 litros de capacidade. Infelizmente, nessa Tracker aqui, o trinque do porta-malas está quebrado, então eu não consegui abrir para vocês. Mas aqui vai uma foto para vocês terem noção do espaço. São 275 litros de capacidade. E estamos aqui no banco de trás da Chevrolet Tracker 2.0 4x4, modelo 2009. Já vai deixando aí outro like, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E aproveita e me segue no Instagram também, arroba carros com o Dudu, tem muito conteúdo bacana sobre carro, então não perde, me segue lá. E para um Jeep raiz, que esse aqui é um Jeep raiz de verdade, o carrinho está bem bacana, pessoal. Eu que tenho 1,85m, estou muito bem aqui. Me faltam aqui, eu diria que 3 dedos para encostar o joelhinho no banco da frente, estou muito bem acomodado. E para não encostar o cabelinho no teto, né? Sobre aqui mais de um palma, né? Apesar de que a Tracker tem teto solar, o que é muito bacana para um Jeep. Vamos falar agora do acabamento aqui da porta. Gente, acabamento muito bom para um Jeep, hein? Realmente é de se elogiar. Plástico de boa qualidade. Aqui a gente tem tecido, né? Tudo praticamente em tecido. E temos vidro elétrico para quem vai aqui atrás, também muito bom, muito bacana. Vamos falar dos bancos agora, pessoal. Bancos muito confortáveis, bancos de tecido excelentes, assim, muito confortáveis. Aqui no banco de trás, o banco é bipartível também, então se tu quiser levar alguma carga, tu só rebate o banco, que tu consegue levar a carga e modular como tu achar melhor. A gente conta também aqui com dois após de cabeça e cinto de três pontos só para os ocupantes das laterais. Aqui no meio é só cinto abdominal e não tem após de cabeça. Pelando o carro, a gente pode deixar passar. Bom, aqui atrás do banco do motorista, a gente tem um porta-revistas, bem bacana. E aqui nós temos um cinzeiro no fim do console central, né? Não que tu use muito cinzeiro, mas pelo menos tem alguma coisa. O pessoal aqui de trás, a gente conta com iluminação em LED, o que é muito bacana. É um ponto positivo muito bom. E aqui no porta-mastro, a gente conta com iluminação, que também é em LED. Melhor ainda, ou seja, o carro tem LED. Uma Tracker com LED é muito bacana. Vamos ali para o banco da frente agora e ver qual é a condição para o motorista e passageiro. E estamos aqui no banco da frente da Chevrolet Tracker 2.0, 4x4, modelo 2009. E eu tenho que ser sincero com vocês, pessoal. Para um carro, para um Jeep 2009, ele tem muita coisa bacana que eu estou curtindo, hein? Pô, por ser um carro 2009, ele tem muita coisa que eu estou curtindo, hein, pessoal? Ah, eu confesso que eu estou surpreso aqui. Vamos começar aqui pelo volante da Tracker. Volante muito bonito, né? Volante de dois raios, né? Eu achei ele com uma pegada bem legal, bem diferentão, sabe, né? A gente está acostumado que o volante de três raios, ele é bem diferentão mesmo, né? O volante não é revestido em couro, mas ele tem uma boa pegada, uma boa empanhadura. E um material bem legal aqui, meio que perfurado, assim, bem bacana. E aqui na Tracker, a gente tem dois airbags e freio ABS, que para o ano do carro também está bacana. Outra coisa bacana aqui do volante é que a gente tem regulagem de altura, uma regulagem bem diferentona que regula bastante, né? É um exemplo para os casos da Chevrolet de hoje em dia, né? Porque está faltando. Vamos falar agora do painel de instrumentos da Tracker. Painel simples também, pessoal, com mostradores aí de combustível, de temperatura do líquido, de arrefecimento, velocímetro e o contra-giros. Bem simplesinho, hein? A gente tem um display bem pequenininho ali, só com as informações de odômetro, bem simples. É um painel simples, mas cobre seu papel. Chegando aqui no painel central, a gente tem um pão de atrex, botão de pisca-alerta, para ligar o desengraçador, duas saídinhas de ar, que a gente tem um ar-condicionado manual do carro, né? Um ar que gela muito bem, né? Realmente cumpre com a função dele, gela muito bem. Descendo aqui um pouco, a gente tem a central multimídia da Tracker, mas calma aí que essa central, o dono instalou depois, então ele vem com um radinho bem simplesinho ali, tu pode trocar por uma central multimídia, como o dono antigo fez. Aqui a gente tem uma tomadinha 12V e um cinzeiro, que a gente tem botões sem atribuição. Aqui nós temos o câmbio manual de 5 velocidades, um câmbio com engates bem preciso, né? Uma boa relação de marchas, relações boas, não longas demais, nem curtas demais. E ele contribui, né? Com excelente desempenho aqui desse motor 2.0, né? Descansaram muito bem. Aqui a gente tem o controle da tração 4x4, né? Então aqui a gente pode botar 4x4 e reduzida, bem bacaninha. E esse carro aqui, tu pode fazer uma trilha de leve com ele, claro, quer dizer, uma trilha pesada, tu não vai conseguir fazer com ele mesmo. Mas uma trilhazinha já um pouquinho mais forte, assim, pode se divertir um pouquinho mais. E eu tenho certeza que tu vai se divertir com ele. Aqui a gente tem as instruções da caixa de tração 4x4, né? Pra tu ler, né? E aprender como é que usa. Aqui a gente tem o freio de mão convencional, dois porta-copos com presilhinho, bem bonitinho. E aqui faltou mesmo um apoio de braço mesmo, pro carro ser perfeito, que só falta um apoio de braço. Vamos falar agora do acabamento aqui da porta. Um acabamento muito bom, pessoal. É plástico duro aqui em cima, mas aqui, ó. Aqui é tecido, gente. Tecido e de boa qualidade, hein? Muito bacana. Aqui a gente tem um botão pra travar e travar as portas, 4 vidros elétricos e o do motorista é 1 toque. Muito bacana. E aqui o botão pra controlar os retrovisores elétricos. Aqui ao lado a gente tem dois botões sem atribuição, um porta-moedas, né? Pra tu colocar moeda de 1 real, né? Já que dinheiro tá difícil, né? Então, só moeda mesmo. Aqui ao lado a gente tem o botão do farol de neblina, mais botões sem atribuição. E aqui um porta-trecos bem escondido, né? Pra tu guardar alguma coisa que tu não quer que ninguém ache. Chegando aqui em cima, a gente tem o parasol com espelhinho. Temos aqui iluminação individual, pra quem vai aqui na frente. E o outro parasol com espelhinho. E aqui nós temos os comandos do teto solar da Tracker. Isso mesmo, pessoal. A gente tem o teto solar aqui na Tracker. Isso sim faz diferença em um jeepzinho. Quer dizer, na real não faz diferença, mas quando tem a gente valoriza. A gente valoriza. A abertura aqui da redinha é manual, mas a gente abre aqui. E aqui a gente pode comandar o teto solar aqui. Muito bonito, né? Na real, o teto solar é teto solar, né gente? Qualquer teto solar é bonito, por mais que esse não seja tão grande. Já tu abre ele aqui, pega um ar na trilha. Aqui ó, é muito bacana, pessoal. Realmente esse carro, ele é bem divertido, tá? Por mais que esse carro seja 2009, eu ainda acho ele um excelente custo-benefício. Ele tem teto solar, direção 4x4, câmbio de 5 velocidades, ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos, retrovisores elétricos, airbag. Ele é um carro muito bem equipado pro ano dele. E até pra padrões de hoje em dia, pra um carro usado, ele ainda tá muito bem. Ele tá muito bem conservado também. Então, pessoal, esse carro aqui é muito bacana, mesmo. Eu confesso que eu tô curtindo essa Tracker 4x4 aqui. Tô até pensando em levar ela pra casa, hein? E no geral, pessoal, a Tracker é um carro muito bem equipado. Ela não costuma quebrar, não costuma dar muito problema. Só que assim, ó, o motor é um motor 2.0, então é um carro um pouco mais pesadinho. Então, o consumo de combustível, tu não vai ter milagre, infelizmente, né, pessoal? Pra andar na cidade, na estrada, não tem milagre. É um carro um pouquinho mais pesadinho. E por conta disso, né, por ser um motor 2.0, não tem milagre. Mas mesmo assim, pessoal, a gente ainda pode considerar a Tracker um excelente custo-benefício nessa faixa de preço. E vale muito a pena conferir. E eu quero lembrar vocês que esse vídeo só foi feito pela nossa parceria com a Cinho Automóveis de rolante. Então, se tu não conhece a Cinho Automóveis, é a melhor revendedora de carro pra que tem região de rolante, teu coração no Pôr do Porto Alegre, no Lombouro. Tem muito carro top aqui que eu tenho certeza que tu vai curtir. Tem carro zero, carro semi-novo, carro usado. Então, clique no primeiro link na descrição do vídeo e acesse o estoque completo deles. Ou clique no segundo link que fala diretamente com o Iago pra levar esse carro aqui pra tua garagem e começar a rolante de carro novo. Agora, vamos na volta com ela e ver como que ela se comporta. E estamos a bordo da Chevrolet Tracker 2009 2.0 com tração 4x4. Um excelente carro. Anda muito bem, pessoal. Especialmente em terrenos, assim, em chão batido, onde não é asfalto. Ela vai muito bem. E o habitat natural dela é onde não é asfalto, né, pessoal? Um carrinho bem bacana, um jipezinho bem legal, um SUV compacto muito interessante. E o consumo até que é razoável também, pessoal. Na cidade, ela faz médias de 10 km por litro com gasolina, né? Esse carro é só gasolina. E na estrada, ela faz médias de 12 km por litro. O que pra um motor 2.0, um carro mais pesadinho, tração 4x4, é razoável, tá? Na real, na verdade, 12 km por litro e um carro 2.0 pesado 4x4 é uma média muito boa. E o desempenho do carro é ok, pessoal. Vocês estão vendo que é um carro que não está faltando força, tem um desempenho legal. A suspensão dele é muito boa. tu não sente tanto, né? Os buracos, né? E as valetas quando tu passa em cima, né? Especialmente aquela estrada que está mal cuidada. Então, a suspensão ajuda muito no conforto dentro do habitáculo, né? E é um carrinho muito bacana, pessoal. Eu curti muito. Um excelente custo-benefício. Tem muitos equipamentos. Tu consegue fazer um off-road legal com esse carro. E é muito bacana, tá, gente? Eu curti muito a Tracker. Então, deixa aí o teu like, te inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Valeu! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri